Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a bom Deus, né gente? Eu espero que com vocês estejam tudo bem também. Vamos para a receitinha? Hoje eu vou estar fazendo, gente, um pão de aveia na frigideira, tá? Aqui eu vou estar usando 5 colheres, aliás 6 colheres de aveia em flocos, 50 gramas de presunto, um ovo, uma colher de fermento em pó e uma pitada de sal, 60 ml de água, só isso, tá? Aqui está a margarina que a gente vai estar untando a frigideira. Aqui a gente vai estar colocando a água, ó. Vou estar colocando a pitadinha de sal. Ó, pontinha da colher, tá? Um gosto de colher salgada, que também não faz bem para a saúde, né gente? Ó, agora aqui, eu vou deixar aqui por uns 5 minutinhos, descansando um pouquinho, ó, tá? Daqui a pouco eu volto, tá já? Voltamos, agora a gente vai estar quebrando o ovo. Ficou 5 minutos descansando, viu? Isso aqui para o café da manhã fica perfeito, viu gente? Pega muito bem, viu? Ó, agora a gente vai estar colocando... Não precisa ser uma colher cheia, não, ó. Olha que maravilha que vai ficar isso, gente. Aqui também se a gente poderia também estar colocando queijo mussarela ralada. Mas eu estou sem, então vai só o presunto, tá? Olha que belezura! Pronto, agora aqui a gente vai estar pegando um pouquinho de margada nesse papelzinho, ó. A gente está untando a frigideira, ó. Vamos colocar aqui antes de ligar o fogo. Quando a gente ligar o fogo já vai estar na frigideira tampadinha, viu? Só isso, gente. Esse pão fica uma delícia, viu? Os ingredientes vão estar no final do vídeo. No final do vídeo não, gente. Perdão, na descrição. Se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá? Venha fazer parte da família do canal Cleonunes. Sejam todos bem-vindos, viu? Não esqueça de dar o like, viu, gente? E ativar o sininho, ó. Pronto. Agora aqui a gente vai estar ligando o fogo. Eu vou ligar esse de trás aqui, ó. Eu quero ele no fogo baixinho. Só isso. E a gente vai estar tampando. Até já. Olha, gente. Ficou pronto. Olha o nosso pão de aveia de frigideira, ó. Agora a gente vai estar provando essa delícia. Só um pedacinho. Tá um cheiro aqui nessa cozinha. Olha. Que delícia, gente. Super recomendo, viu? Com a casquinha. Ficou pronto. Hum, muito bom. Bem macio por dentro. Muito bom mesmo. Olha aqui. Hum. 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 Show de bola. Façam, viu, gente? Pro cafezinho da manhã de vocês, ó. Show de bola. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, viu, gente? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo a todos os inscritos. Os inscritos do Brasil e os inscritos fora do Brasil. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.